Moramos são frutos muito apreciados pelos brasileiros, extremamente perecíveis, com uma vida útil, que a gente chama de pós-colheita, uma vida de prateleira no Brasil muito curta, porque eles são muito dependentes de temperatura. Uma alternativa de baixo custo é o uso de revestimentos comestíveis, que prolonga a vida pós-colheita. Nesses estudos, no caso do morango em específico, nós observamos o aumento de uma semana nessa vida de prateleira. Usualmente, você tem o morango com cerca de seis dias desde a colheita até ser consumido, é o tempo máximo nas condições brasileiras. Com o uso de revestimento, você consegue um adicional de uma semana de vida útil desse produto. Esse foi um trabalho que foi realizado em laboratório, então a prova de conceito já comprovada, temos uns ganhos significativos na qualidade, na conservação da qualidade do morango, e agora o próximo passo é o desenvolvimento dele a nível de escala comercial e industrial. O revestimento foi produzido utilizando apenas compostos de origem vegetal, então nós utilizamos em sua formulação a cera de carnaúba, nós utilizamos também o amido de araruta e usamos cristais celulose. Como agentes antimicrobianos, nós utilizamos os olhos essenciais de ofelã verde e também o olho essencial de palma rosa. Aqui a gente pode observar que o fruto revestido, aqui à minha esquerda, em comparação com o fruto não revestido, ele apresenta um maior brilho, e de maneira geral, o que nós observamos com os resultados, é que os morangos recubertos com revestimento, eles apresentaram uma maior conservação e uma melhoria na sua qualidade, principalmente nos compostos nutricionais.